Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é Paulo Costa e estamos aqui para mais um quadro O Brilho das Estrelas E dessa vez quem vai dar o ar da sua graça é ela, a eterna rainha dos baixinhos, Xuxa, interpretada por mim E antes de mais nada eu gostaria de pedir para você deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações E se inscrever no meu canal para me dar aquela força Vamos deixar de enrolação e vamos para o vídeo Vou pintar um arco-íris de energia Pra deixar o mundo cheio de alegria Se tá feio ou dividido, vai ficar tão colorido O que vale nessa vida é ser feliz Com o azul eu vou sentir tranquilidade O laranja tem sabor de amizade Com o verde eu tenho a esperança Que existe em qualquer criança Vem tentar o céu nas cores do amor No amarelo No amarelo o sorriso vai iluminar Feito só que tem seu lugar Brilha dentro da gente Minha linda Minha linda Minha linda mais uma cor que já vai chegar O vermelho vai completar Meu arco-íris no ar Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Amarelo, um sorriso pra iluminar Vem do som que tem seu lugar, brilha dentro da gente Violeta, mais uma cor que já vai chegar O vermelho pra completar, meu aquo-íris do ar Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, uma luz, uma certa magia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Toda a cor tem-se, emoções em forma de poesia Obrigado.